Aqui no plantão da DECOP, Delegacia da Cidade Operária, nesse momento duas pessoas sendo apresentadas. O Wilker Rui Vieira Paiva, que acabou sendo preso com um revólver calibre .38, 16 munições intactas e ainda 30 trouxas de crack e também esse facão. Estamos acompanhando também a condução do Antônio Carlos da Costa, que foi preso pela polícia com animais silvestres. E conduzido para cá, para o plantão da DECOP. Como a polícia chegou até o Wilker para realizar essa prisão? Através de formações de populares e nós estamos já no terreno, uma operação conjunta, academia de polícia militar, sexto batalhão, no caso GTM e Albatroz. E logramos isso, com mais um elemento, só hoje nós tiramos três elementos de circulação, todos três componentes de facções, rivais. E estou posto, conduzindo, apresentando com instrumento de arma de fogo. O Wilker já tem passagem pela polícia? Afirmativo, tem passagem pela polícia, tem situações a título de homicídio e provavelmente também estaria confabulando para um posterior homicídio dentro daquela área. Como foi feita a condução do Antônio Carlos? Através de denúncia ou foi surpreendido? O Antônio também é questão de surpresa, da oportunidade. Ele já responde, já assina, tem uma passagem na questão de tráfego, de entorpecentes. E culminou hoje da presença dele estar perniciando em termos de crime ambiental. No caso, trata-se de um crime ambiental e agrava mais pelas outras passagens pela polícia que ele já tem, né? É, são situações recíprocas, né? Ele tem uma ficha extensa, faz com que a gente esteja sempre naquele perímetro, né? Que chama a atenção, indicia. E hoje culminou dele estar praticando mais uma infração, no caso dessa vez ambiental. O Wilker Rui Vieira Paiva, com 38, 16 munições, 30 trouxas de craque e mais um facão. Antônio Carlos da Costa, preso com animais silvestres, já tem passagem pela polícia. Os dois foram surpreendidos pelo 6º Batalhão da Polícia Militar e equipe do GTM. Caíram na grade e vieram parar na lente do Bandeira 2. Os dois foram surpreendidos pelo 7º Batalhão da Polícia Militar.